O filho esteve hoje na delegacia para levar documentos ao conhecimento da polícia. Maria Marques Cardoso Leite tinha 54 anos. Ela morreu na quarta-feira, dia 9, depois de ser internada no dia 24 de outubro para tratar a Covid-19. Seis meses antes, ela tinha passado por um transplante de rim. A internação foi no Hospital do Rim, em Goiânia. Durante o período, ela sofreu um AVC e teve que ser transferida para outro hospital especializado. O problema não exigiu cirurgia, então ela foi levada de volta para o Hospital do Rim. Na chegada de volta, no dia 25 de novembro, a primeira situação complicada. A gente entrou pelo fundo do hospital. Lá no fundo do hospital, estava cheio de entulho, cheio de maca, cheio de equipamento quebrado, um monte de coisa. E assim, a hora que a gente foi descendo ela da ambulância, eu acompanhando minha mãe, do lado da minha mãe, a sonda dela caiu e enganchou em uma dessas maca que estava lá. E foi no momento que eu peguei e segurei a sonda para ela não puxar na minha mãe e a sonda arrebentou. E aí eu peguei e falei para o médico que estava na ambulância, falei, nossa, olha aqui, para, para. E aí eu peguei a sonda, estava a sonda, a sonda. E aí eu segurei a sonda e falei, e agora, o que é que eu faço com essa sonda? Como é que é? Ele, não, pode jogar no lixo aí, chegando lá na UTI, a gente vê. No dia 28, ela passou por uma tomografia na cabeça. A família desconfia que neste dia ela sofreu uma queda da maca, o que teria ocasionado fortes lesões no crânio. E com o passar do tempo, a morte dela. Mas o filho conta que o hospital não teria informado sobre o acidente, nem tomado as devidas medidas de tratamento. Eu perguntei o que fizeram, o que o hospital fez depois da queda? Aí eu perguntei, eles falaram para mim que tinha feito exames, tal, que tinha chamado o pessoal para avaliar, tal. E aí eu fui lá na onde que ela tem plano de saúde, fui lá para ver que exames que fizeram e descobri que não fez exame nenhum. Sequer imagens que pudessem comprovar o ocorrido foram fornecidas pelo hospital. Solicitei a imagem de câmera para a enfermeira-chefe junto com o médico. Estava a minha família nesse momento, na sexta-feira, falou assim, eu queria ver as imagens da queda. Aí a enfermeira-chefe virou e falou para mim assim, ó, as imagens não gravam. Aqui a gente vê só ao vivo. Durante esta estadia no hospital do RIM, a família não podia ver Maria. Interessante que é o seguinte, nos outros hospitais, tanto no outro hospital que ela estava, que era no hospital São Silvestre, no Rui Azeredo, eles permitiram a visita um dia sim, um dia não. Já no hospital do RIM, eles não permitiam a visita, era só videoconferência. Vendo a videoconferência, eles não mostravam ela. Os médicos diziam que Maria se recuperava. Porém, no dia 4 de dezembro, a família foi chamada pelo hospital. A notícia chocou a todos. A paciente estaria em estado irreversível. Foi aí que o filho exigiu ver a mãe. Quando ele entrou, viu que ela tinha fortes lesões na cabeça, que não haviam sido informadas pelo hospital. No dia 5, sábado, uma assistente social revelou ao filho o que poderia ter acontecido. Já foi apurado que o que aconteceu com ela foi falha de manutenção na maca no dia que não foi feita. Porque no momento que ela foi passada da maca para a mesa, que teve essa queda dela. Então o problema foi, não pessoal, foi maca? Foi maca. Porque a roda da maca quebrou, não foi pessoa que deu boeta, foi a roda da maca. Na quarta, dia 9, a mãe dele morreu. Quando o corpo foi encaminhado para o ML, a unidade não foi informada sobre a lesão na cabeça. O cérebro não iria ser analisado, não fosse o pedido do filho. E eu vi que foi solicitado exame de pulmão, de pâncreas, de rim, de fígado. E aí, no outro hospital, ele já tinha dado já para mim que o problema dela foi morte cerebral. Os outros, eu tenho um exame aqui mostrando que os outros órgãos estavam tudo ok. Até passei aqui. Então o que acontece? Eu já fiquei assim, eu quero falar com o perito, porque está errada essa perícia aqui. Não é assim essa perícia, a perícia dela tem que ser na cabeça. Mas o cérebro já estava muito danificado. Ele falou assim que, ah, ele falou, é, mas infelizmente, eu vou analisar pelos exames, por tudo. Porque o cérebro dela já vinha com a morte cerebral já há um tempo. Derrame, tinha sangue, tinha líquido, então assim, não teve como coletar material do cérebro. O cérebro estava gelatinoso, o cérebro estava totalmente deteriorado. A investigação será conduzida pelo quarto DP, no setor Bueno. As oitivas não começaram. Funcionários do hospital devem ser ouvidos nos próximos dias.